Pessoal, Tom Benci Palmeiras, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. O primeiro jogo foi 4x2 para o Palmeiras, o Tom Benci agora tenta reverter em casa esse placar. Esse jogo é na quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, no estádio Soares de Azevedo, mano de campo do Tom Benci então, pessoal. Esse jogo é às 8h da noite, às 20h, horário de Brasília. Onde vai passar esse jogo, pessoal? Em que canal vai transmitir esse jogo? Esse jogo passa na Amazon Prime Video, esse jogo é exclusivo na Amazon Prime Video. Então, quarta-feira, dia 26, você vai poder assistir aí Tom Benci Palmeiras, às 8h da noite, na Amazon Prime Video. Um bom jogo a todos, grande abraço e até mais!